A Coreia do Norte afirma que o míssel lançado ontem pode atingir qualquer parte do território dos Estados Unidos. Márcio Gomes, boa noite pra você aí em Tóquio. O que dizem os norte-coreanos, hein? Oi Ana Luísa, oi Chico, bom dia a todos. O lançamento do míssel foi anunciado com a pompa de sempre numa transmissão especial da TV. A apresentadora disse que o regime tem grande orgulho de completar a força nuclear do Estado com um poderoso foguete. A TV estatal disse que o míssel lançado do oeste do país atingiu uma altitude de 4.500 quilômetros e viajou cerca de 950 quilômetros até cair no mar do Japão, bem próximo das estimativas sul-coreanas e japonesas. O Departamento de Defesa americano afirma que nunca um míssel norte-coreano atingiu uma altitude como essa. O voo durou pouco mais de 50 minutos. O míssel é o Hwasong-15. Segundo um grupo de cientistas baseado nos Estados Unidos, ele teria capacidade de viajar 13 mil quilômetros, atingir qualquer parte dos Estados Unidos, inclusive atravessar o território americano. Mas eles duvidam que o foguete teria como carregar uma ogiva nuclear, como dizem os norte-coreanos. Japão e Coreia do Sul condenaram duramente esses testes. Depois do lançamento, os sul-coreanos fizeram manobras para demonstrar poder de resposta. O presidente americano, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. A China diz que está muito preocupada. O Conselho de Segurança da ONU se reúne mais tarde para discutir mais essa provocação. O Conselho de Segurança da ONU se reúne mais tarde para discutir mais essa provocação.